Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo ver se a gente encontra o buffet pra colocar lá na sala de jantar, né? Já tem um tempinho que eu tô falando com vocês que eu tô afim de comprar o buffet e nunca que eu saio pra olhar. Aqui no centro eu já tinha olhado algumas lojas, só que eu não tinha gostado do modelo. E pela internet, como eu tive esses dois probleminhas aí, tanto com a penteadeira quanto com a câmera, a gente não tava querendo comprar pela internet, não. Sem contar que o prazo é extenso pra entrega, sabe? A gente resolveu olhar em algumas lojas que a gente não viu aqui ainda, qualquer coisa eu vou ni loja de bairro. Quando a gente tava procurando o nosso guarda-roupa, a gente foi encontrar ni loja assim mais afastada do centro. Então, vamos olhar hoje pra gente encontrar, né? E aí eu vou levar vocês com a gente, deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Gente, tô aqui na amóvel, tá bem vazinha, ó, até bom pra olhar. Eu tô na parte de cima, né? E tava olhando até mesa também, pensando em já levar uma mesa também, ó. Que aí já levava tudo completinho, né? Mas tô pensando ainda, não sei se eu levo. Ela me mostrou essa, o bom que ela é abaulada aqui, ó, tá vendo? Não tem quina. E tem uma outra ali, o Lourenço tá fazendo a festa, gente, olha. Que correria, hein, minha filha? Tá gostando, hein? Aí aqui, ó. Essa aqui é parecida com a minha, né, ó. Coré em seis lugares. A abaulada também, porém aqui é mais estreito, né? Mais fino. Ali. Ô, meu Deus do céu. Não pode! Aí os buffet que a gente gostou tá lá embaixo, não tá aqui não. Depois eu mostro aí pra vocês. Alguns dias já se passaram e naquele dia, gente, eu comprei o buffet. Eu tava andando falar buffet, né? Ai, gente, mas é porque eu achei que falava igual. Mas o buffet, na verdade, é quando você contrata uma empresa que trabalha, né, com isso. Pra ir numa festa, né? Fazer a comida, dar festa e tudo mais. E o buffet é o que vai ficar aqui na sala de jantar da gente. Então, eu comprei o buffet naquele dia e acabei não resistindo e comprei a mesa também, gente. Eu fiquei pensando, eu gostei de um buffet lá maior, sabe? E fiquei com medo de ficar desproporcional com a mesa que a gente tem. Como a gente já tava precisando de uma mesa maior, né? Família tá aumentando, daqui a pouco o Lourenço já tá sentando na mesa. E aí vem mais um neném. Enfim, minha família é grande. Quando eu recebo as pessoas aqui, é... né? Não tem espaço. E aí comprei. Só que eu comprei uma de seis lugares. Não comprei de oito, não, né? Eu fiquei com medo da de oito ficar muito grande. E aí, inclusive, eles já entregaram as coisas. Vão vir montar hoje. A loja que eu comprei, gente, é a Móbili. Eu sei que tem ela aqui em Betim. Eu não sei se tem ela em outro lugar. Porque tem a Móbili, né, também. Eu acho que é Móbili que fala. Que é pela internet. Eu acho que tem ela física em São Paulo. Mas a daqui é Móbili. E aí... Eu não sei se tem ela em outros lugares, né? Porque geralmente vocês vão perguntar onde que eu comprei. Tem gente que, às vezes, vai gostar do Móbil. Quer comprar, né? Quer ter referência. Então é a Móbili, tá? Que eu comprei daqui de Betim, a loja. Olha aqui, gente. Como que tá o corredor de caixas aqui, ó. O... O tampo da mesa, né? Não, gente. Tem muita coisa aqui, ó. Tá parecendo que eu tô de mudança. Aí tem mais caixas aqui. É, são três caixas. É porque as cadeiras também vêm tudo embaladinho, né? Vai montar tudo agora cedo. Aí, ó. Tá assim até então, né? Daqui a pouquinho o rapaz já chega pra montar tudo. E aí eu mostro um pouquinho aí. Vou tentar mostrar um pouquinho da montagem pra vocês, né? Vai vir o montador da própria loja, né? Quando a gente compra nessa loja lá, já tem o montador deles lá. Eles não cobram pra montar. Bom é isso, né? Tudo montado aqui já no lugar. E eu não consegui mostrar pra vocês no mesmo dia que montou. Então eu vim aqui agora mostrar pra vocês a mesa nova, o buffet ali, ó, no cantinho. E já organizar, né, gente? Colocar as coisas ali no buffet, colocar um enfeite aqui em cima da mesa. É uma mesa de seis cadeiras. Se eu tivesse comprado de oito, não ia caber aqui, né? Olha só como que já ficou aqui, ó. O espaço já deu super certo aqui, aqui dá pra passar. E ali já fica bem encostadinho na parede, tá vendo? Aqui, apesar que já tá puxadinho, tá vendo, ó? Mas é isso aqui mesmo. Não dá pra ser maior que isso daqui, não. Tá vendo? Aí ela é laqueada, né? Ela é vidro aqui em cima, laqueada. E olha como que ela é larga aqui, gente. Grossa, né? Ela é bem abaulada, ó. Tá vendo? Tirar a cadeira aqui. Olha como que é o pé dela aqui, gente. Bem bonita, né? Achei linda, olha. E as cadeiras é pesada igual da outra. Nossa! Acabou que eu comprei cadeira pesada do mesmo jeito. Queria umas cadeiras mais levinhas, sabe? E aí é assim, gente, ó. De baixo, tá vendo? E as cadeiras é bem confortável, gente. É tipo um linho, né? Ó. Elas são bem confortáveis. Na hora que você senta, ela te abraça, sabe? E bem macia. A minha intenção não era de comprar a mesa por agora, né? Eu não queria comprar a mesa agora. Mas acabou que chegou lá na loja. O Ainda, ah, vamos levar de uma vez. Você já tá querendo trocar a mesa mais pra frente. Como você vai levar o buffet? Então já troca a mesa. Aí acabei trazendo a mesa, gente. Mas a minha intenção era mesmo de comprar só o buffet. E aí continuar aquela mesa aqui, né? E tanto é que a minha mesa... Vocês já viram aí que a Leia já até liberou o vídeo lá no canal dela. É... Foi pra casa da Leia. Então o buffet é esse de quatro portas espelhado. Confesso pra vocês que eu achei ele muito lindo espelhado. E já pensei isso lá na loja. Mas mesmo assim eu quis comprar esse do espelho não para limpo, né, gente? Inclusive já tá cheio de marquinha de dedo do Lorenzo ali no espelho. Mas faz parte, né? Tudo que é bonito dá trabalho, gente. Então vai ser assim. Vou passar meu dia a dia e limpando o espelho desse buffet. Mas olha que lindinho, gente. Quando eu cheguei lá na loja, eu já bati o olho e falei assim, é esse? Sabe? Porque eu já tinha andado, já tinha falado com vocês, né? Desde quando eu mudei pra cá, eu sempre quis mudar o ambiente aqui dessa sala. Pedi um móvel aqui. E desde quando eu mudei, eu sempre falo com vocês, né? Ai, gente, eu queria colocar um buffet. Só que todas as lojas que eu andava aqui na região não gostava. Mas não tinha ido ainda na móvel. Eu vou deixar o nome dele aqui na tela pra vocês, tá? Vocês sempre ficam querendo saber qual que é o modelo. Então eu vou deixar aqui na tela o buffet. O modelo dele, ó, é quatro portas. Aí é dessa forma aqui, gente, ó. Do lado de dentro. Pezinho retrô. E ele não tem gavetas, tá? Ele tem só essas repartições aí, ó. Aqui do outro lado, se eu não me engano, é a mesma coisa. Ah, não. Ela é só mais compridinho. Tá vendo o espaço? Assim. Aí é bom que eu vou conseguir desentulhar um pouco do armário ali. passar um pouco de coisa pra cá. Peguei aqui esses dois produtinhos pra mim poder tá limpando aqui a mesa e o buffet. Ó, eu vou limpar o vidro aqui da mesa, né? A parte de cima aqui, o tampo dela, com esse vidrex. E aí peguei aqui também o brilhante. O brilhante, gente, o bom que dá pra ele limpar tudo. Poderia limpar aqui o vidro com ele, tudo, né? Ele eu vou limpar por dentro aqui do buffet, ó. Nessas partes amadeiradas, sabe? Eu vou passar ele aqui, ó. Peguei um paninho pra cada. O outro já tá aqui, ó, arrastando coberta. Gente, ficou com Maria de cobertinha. Eu vou passar ele aqui. Tchau. 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 Olha só, gente. Eu ainda tenho os itens aqui pra quatro lugares, né? Eu ainda não tenho de seis. Então, eu vou colocar o que eu tenho aqui ainda, né? Que é os de quatro, ó. Aí, eu resolvi colocar os Jogo Americano e o Suplá aqui embaixo, né? Os de crochê, ó, eu fiz rolinho e coloquei dessa forma aqui. Eu acho que ia ficar mais apresentável. Eu tinha colocado um em cima do outro, mas não gostei muito. Porque, inclusive, dava até pra colocar num espacinho só aqui, né? Mas, como eu não tenho muita coisa, eu resolvi fazer dessa forma. Enrolei esses de crochê. E aqui, eu coloquei esses assim, ó, dobradinho. Porque esses aqui é de plástico, né? Não pode ficar dobrando, senão amassa. Aí, deixei dessa forma aqui. Ó, já tirei aqui as xícaras que eu tenho. O único jogo que eu tenho com seis é esses aqui, ó. Que veio pra mim lá da parada da panela. Resolvi pegar até pratos. Porque, pra encher um pouquinho mais, até eu comprar mais coisa, ó. Eu tenho mais as xícaras desse estilo assim, sabe? Dessas outras, eu tenho pouco, ó. Tá vendo? Eu tenho assim. Essas aqui é com quatro. Essas transparentes. Eu acho que veio seis na época, mas eu coloquei pra tirar mantimento, sabe? Açúcar, arroz. E os anéiszinhos de guardanapo, eu só tenho dois. Então, eu vou deixar até aqui, ó, juntinho aqui. Vou deixar aqui em cima, porque eu só tenho dois. Depois, quando eu for comprar mais, eu arrumo um lugarzinho pra colocar eles. Esses pratos, ó, eu comprei todos no tubarão atacado, ó. Inclusive, vou ter que voltar lá. E ver se tem da mesma estampa pra mim repor, né? Vai ficar faltando dois de cada, ó. Aí, se tiver, eu vou comprar pra mim repor, que senão vai ficar só quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Resolve colocar as xícaras aqui, ó, nessa parte de cima, né? Aqui no cantinho os pires. E aí, coloquei pra cá as xícaras, ó, né? E aqui embaixo, eu já tinha mostrado pra vocês. E aí, do outro lado aqui, eu coloquei aqui embaixo os pratos. Aqui em cima, eu coloquei assim, ó, coloquei aquela bandeja ali espelhada. E coloquei aquele bulezinho. A leiteirinha. Vocês lembram, gente? A saga dessa taça aí, ó. Comprei duas, né? Acabei de quebrar uma agora. Aí, ficou só uma. Agora, eu vou ter que acabar comprando mais depois também. Acabar comprando um jogo, né? Pra ficar aqui certinho na mesa. Aí, lá atrás, coloquei uma garrafa de café. E aqui no cantinho, um cestinho de pão. Aí, ficou dessa forma aqui, ó. Na medida que eu for comprando mais coisa aí, eu vou ajeitando direitinho. Tiro algumas coisas que não tem necessidade de ficar aqui. Coloquei mesmo pra encher espaço aí. Coloquei mesmo pra encher espaço aí. Coloquei mesmo pra encher espaço aí. Eu peguei aqui algumas coisas que eu comprei pra poder estar decorando aqui em cima do buffet. Quem lembra dessa açuqueira linda, maravilhosa, que eu recebi do Felipe e da esposa dele, a Sol, gente. Olha que maravilhosa. Tava doida pra mim colocar ela aqui nessa sala de jantar. Guardei esse tempo todo com o maior cuidado. E cá está ela, gente. E como foi difícil encontrar as peças na mesma cor pra compor. Principalmente as taças. Gente do céu, vocês não sabem o tanto que a gente andou atrás dessas taças aqui, dessa cor... Até esqueci o nome da cor. Ambar, gente. Nossa, foi difícil, viu? Ó, encontramos esse vasinho aqui e o outro lá na R$ 1,99 mais no Shopping Partage. Lá tinha um jogo só de taças nessa cor, porém, uma delas estava quebrada. Aí não consegui trazer, gente. Vocês imaginam o tanto que a gente rodou. Bete inteiro não tinha. Eu encontrei delas mais menorzinhas. Tinha o copo, mas eu não queria copo, eu queria taça. Ai, gente. Foi difícil. A gente foi achar só lá no Shopping. Eu acho que é Shopping Contagem. Não lembro o nome do Shopping, mas foi pra lá, gente. Pro lado de contagem que a gente foi achar. A bandejinha também comprei na R$ 1,99 mais. Eu queria uma bandeja maior que coubesse a suqueira com as taças. Só que eu não consegui encontrar. Então eu trouxe essa menorzinha que vai caber as taças em cima dela. Aí a suqueira eu deixo separada. E aí comprei essas florzinhas também que eu tô pensando de colocar dentro desse vasinho aqui menor. Esse vaso aqui, tô pensando em deixar ele sem nada. Eu tenho até algumas folhagens ali artificial. Eu tava pensando de colocar, mas eu acho que vai ficar muito assim, sabe? Emperequetado. Então eu acho que eu vou deixar ele sem nada mesmo. Eu queria outro dele baixinho, sabe? Igualzinho, porém menor. Só que lá não tinha. O menor que tinha lá era esquisitinho. Aí eu não trouxe não. Porque aí eu queria colocar tipo de dois, sabe? Não gosto de um só sozinho. Ou pá ou trio. Mas não tinha. Aí esse daqui também foi na 1,99+. Olha que lindo, gente. Esse caminho de mesa. Todo de renda, olha. Bordado. Achei ele maravilhoso. Foi lá também na 1,99+, do Partais que eu encontrei. E olha esse arranjo maravilhoso de orquídeas, gente. Que lindo. Esse daqui foi lá na Dina Flores, em Betim. Foi lá da Avenida Amazonas, tá? Porque eu acho que tem uma também na Governador Valadares. Olha, gente, que maravilhoso. Bom que lá eles já montam pra gente, né? Então, eles que montaram pra mim. Eu escolhi o vaso, as flores e eles montaram. Eu era doida, gente, com um arranjo assim, ó, de orquídea branco. Acho tão bonito, olha. Aí o vaso, o que tinha lá que aproximava mais era esse. Vai ficar assim, né? Um pouquinho fora. Fora, mas não tinha. Tinha um douradão, mas um dourado muito forte que eu não gostei. E aí peguei esse mesmo. É tipo, sei lá, né? Um chumbo. E achei ele muito lindo, gente. Olha que maravilhoso. Então é isso. Agora eu vou colocar ali. Já decorar aqui em cima. Colocar aqui tudo bonitinho. Voltar as cadeiras pro lugar pra finalizar aqui. E aí Se inscreva no canal. 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 E aqui em cima, gente, que eu tô achando que tá faltando ainda alguma coisa. Só que como eu não encontrei nada que me agradou pra colocar aqui nessa parede, aí eu deixei sem mesmo. E eu tava querendo muito aquele espelho redondo. Vocês lembram que eu fui até na Leroy, achei muito caro, né? Eu já ia comprar desde aquela vez e deixar guardadinho pra quando eu tivesse o buffet, né? Dá pra mim colocar. É. Ainda bem que você não alcança ainda. E aí, o que que acontece? A moça lá da loja falou assim que como ele é espelhado, né? Como o buffet é espelhado, que acha que não ficaria legal um espelho. Mas eu acho que não ia ficar feio não, gente, o espelho redondo aqui. Porém, eu também não encontrei do tamanho que eu queria. Tava achando muito pequeno, sabe o que eu tava encontrando? Eu acho que ia ficar desproporcional com o buffet, como ele é mais comprido, né? E aí, talvez, eu tava pensando de colocar uns quadros, não sei. Quem sabe mais pra frente, né? Coloca alguma coisa aqui nessa parede. Se tiverem sugestões aí, eu aceito, tá? Sugestões pra mim colocar aqui, ó, nessa parede. Ou quadro ou espelho, que eu tava pensando, sabe? Mas é isso, ó. Pra cá ficou aqui, assim, arrumadinha a mesa, né? Eu amei demais esse arranjo, gente. Ficou muito lindo, né? Esse arranjinho de flor. Ah, jibói aqui no cantinho. Eu tô querendo trocar esse suporte dela aqui, sabe? Esse ferro, eu tô achando meio feio. Queria alguma coisa, tipo assim, de madeira, sabe? Uma outra coisa diferente. Um outro suporte. Se eu achar depois mais pra frente, eu troco também. Ah, e outra coisa. Eu não comprei ainda uma plantinha que eu queria colocar aqui do lado. Aquela outra que ficava aqui, eu tava achando ela muito grande. Ela só tá esticando, esticando, esticando. Acabei levando lá pra casa da minha mãe. Acho que lá ela vai ficar melhor. E aqui, ela tá ficando muito grande, sabe? Tá ficando bem alta, parecendo uma árvore. Eu quero uma mais baixinha, sabe? Pequenininha, pra ficar aqui no cantinho. Do ladinho aqui, né? Onde tá essa tomada. É isso, gente. Prontinho aqui agora a nossa sala de jantar. Toda acomodadinha. Encerrar aqui, então, esse vídeo. As coisas são assim, né, gente? Aos pouquinhos, a gente vai conseguindo adquirir as coisas. Conseguindo colocar as coisas do nosso jeito. Nossa, muita gratidão mesmo a Deus por ter conseguido aqui ajeitar mais um com cômodo do jeito que eu tava querendo. Graças a Deus, gente. Ficou uma gracinha. Amei demais. Então, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!